Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer a linha 8057, Atibaia Bragança Paulista. Hoje o carro escalado ao prefixo 19052 da Autoaviação Bragança, um ônibus modelo Cario Apache VIP 4SC, com chassi Mercedes-Benz OF1724L, barra 59, Bluetech 5. Atibaia Bragança 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.